Uberlândia é diferente mesmo. Aqui a cidade cresce em equilíbrio com o campo e a natureza. E prepara as futuras gerações para seguirem esse caminho, com educação ambiental. Milhares de crianças já conheceram a fazendinha Camaru, feita pela Prefeitura, Sindicato Rural e parceiros. Aprendendo a valorizar quem produz nossos alimentos de forma sustentável, como nas hortas, com o pó de basalto, preservação de matas e nascentes e muita tecnologia com o Agrolab. Prefeitura de Uberlândia. Valorizando o agro, promovendo a vida sustentável.